com Chico Correia e João Meirelles nem sei como o papo chegou aqui, mas é como eu perguntei, como é que você como é esse início, que você falou que você às vezes faz produção do início até o fim tipo assim, você faz o processo inteiro do zero até a finalização aí eu perguntei como é que era isso pra você de começar um projeto e como é que era essa diferença de trabalhar com outras pessoas e seu projeto particular eu perguntei isso um pouco porque eu tive algumas experiências na sequência de produção e umas experiências interessantes de ter vivido eu produzi o disco de Jades a Olho de Vidro que lançou recentemente antes do existir aí a gente gravou as coisas começou a produzir o disco e paralelamente a gente puxou algumas músicas pro taxidermia foi produzindo taxidermia que é uma outra coisa que a gente acabou lançando antes até do disco então dois projetos muito diferentes mas com a mesma dupla digamos assim Jades e eu e posturas de produção e formatos de produção completamente diferentes e acho que isso foi bem aprendi muito com isso por isso que eu falo e o Olho de Vidro foi essa produção da banda dela que já tinha um arranjo já tinha um som muito redondo muito bem tocado junto a galera com muito entrosamento mesmo a gente gravou ao vivo o trabalho foi justamente pensar como é que esse som que já era dela ia pro disco da melhor maneira possível com a mesma energia com o impacto e já o taxidermia foi um trabalho mais de produção eletrônica mesmo de pensamento de arranjo eletrônico de construção de timbres um outro tipo de interação a gente fez quase tudo a distância então e agora eu tô fazendo o disco de japa que é um é mais próximo do taxidermia só que não enfim é um talvez um meio termo entre essas coisas né que é um outro artista que tem várias coisas gravadas também que a gente foi pra estúdio gravar é outro tipo de interação também né então e acho que eu sinto que cada tipo de projeto desse vai também caminhando de formas diferentes assim né aquilo que você falou quando você tá com seu trabalho você tem muito mais espaço pra experimentar né de você ligar suas máquinas e sair gerando inventando timbres e tudo mais e eu me identifico com isso né inclusive com essas diferenças e um dos processos criativos de produção assim que pra mim mais é importante é justamente entrar em contato com a coisa né se eu só ouço uma ideia musical é difícil eu ter muita noção do que eu quero daquilo e do que aquilo quer de mim né eu tenho um pouco essa sensação que eu preciso entrar em contato com a coisa ou seja ligar ali os equipamentos experimentar pegar uma guitarra tocar pegar o octatrack fazer alguma coisa ligar sair tocando alguma coisa no sintetizador pra entender um pouco o que é que aquilo quer de mim tipo assim né além do que eu quero com a coisa aí eu sinto aí vai improvisação né gravação de ideias muita coisa você vai jogar fora né enfim esse processo mais caótico também que muitas vezes entra também nesses outros projetos também com outras pessoas é e aí quando é sozinho aí enfim você pode fazer o que quiser né aí que o caos é maior mesmo você tem prazo Chico pra trabalhar assim com sozinho tipo você vai fazer uma parada sua você estabelece uma meta eu tenho problema com prazos eu tenho problema com prazos é talvez eu tenha talvez por isso eu tenha lançado em 2018 um disco que eu fiz em 2013 tava pronto é é é é complicado assim essa coisa porque quando eu tô num processo de criação se eu digamos eu não tô com o objetivo de ah vou lançar um disco mês que vem tal não eu tô deixando rolar tem coisas que eu faço guardo e vou retomar isso tempos depois aí termino é ou então eu tô pesquisando coisas e eu tô muito naquela ideia então vou tentar explorar ao máximo aquilo ou aquelas ferramentas alguma coisa que eu li enfim e aí eu vou ficar aquilo pode ser uma base pra depois gerar material pra alguma música é eu acho que é um processo análogo também ao do um compositor né um compositor de caneta e partitura às vezes o cara tem ali ele vai criando o seu repertório de ideias né um amigo um professor meu que ele tinha um caderno de partituras gigante que ele acompanhava desde o começo dele ele anotava as ideias então os processos que ele acabou incorporando como trabalhar a forma os elementos os temas então ele ia criando as coisas é como se fossem samples só que eram partituras e aí quando ele vai compor ele revisita essa vamos dizer essa tabela essa antologia de ideias que são dele e aí ele ajusta e tal então acho que é análogo a isso também e a gente trabalha com timbre então você entra no outro universo também eu faço muito isso com o sintetizador aqui com o modular muito e porque o sintetizador também você sabe que você não vai voltar modular no salsa gravou então mas é isso tem 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 eu tenho aqui no 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 HD tem vários projetos que assim modular alguma coisa né eu boto modular alguma coisa para lembrar mais ou menos a vibe da coisa né que lembrar mesmo você não vai o que é exatamente aí eu boto assim se for um beat se for uma coisa mais noz se for uma coisa mais assim mais assada eu vou dando uma indicação de mais ou menos do que é o material né e aí vira e mexe eu dou uma passeada por aqueles projetos para ver se se eu não desenvolvo alguma ideia ou até para extrair sample também né ali meio como um banco de sample seu ali que você foi gerando e tal né dependendo do que você dependendo do que você fez do que você quer fazer é uma forma né eu tenho tentado evitar acumular projetos porque eu sei que eu não vou abrir eles depois eu não vou encontrá-los eu tenho tentado por exemplo se eu começo uma ideia eu gravo ali antes de fechar aquele projeto ali eu já tento extrair as ideias e botar na pasta ah então você é muito mais organizado com certeza é porque na correria de uma produção de uma trilha de alguma coisa você tem um material ali né então se você já tem na sua pasta sons que você fez né que você gerou tá lá tom bpm e alguma indicação então isso já me facilita né então se eu gravo um teclado eu posso ter lá arpejo bpm 90 lá menor ou a sequência de acordes ou se eu gravo um ruído um feedback aqui do pedal delay eu tenho a pasta de ruídos você faz você faz você tira o sample mesmo né você já fala assim isso aqui é meu sample e tal e já organiza isso no seu banco de sample o meu é assim eu vou isso até é bom opa peraí que foi na foi na aqui peraí né aqui o aqui é meu assim sacou modular improvisação modular sintibéis modular sub modular ambiente modular não sei o que modular não sei o que lá aí tem um milhares entendeu aí eu vou e aí tem aquele esquema do isso no aberto é bem conveniente porque você você não precisa abrir o projeto você pode puxar track direto pro seu projeto assim né então é meio rápido você saber o que é aquilo então fica ali então se eu tô produzindo alguma coisa aí falo pô será que alguma coisa lá daquelas gravações pode rolar eu dou uma olhada assim e dependendo do que tá escrito do que eu me lembre também do que rolou eu vou arrastando e vendo se funciona e muitas vezes rola nem que seja extrair um um cingudinho de algum sample pra fazer um efeito pra fazer alguma coisa assim né que eu acho também esse processo de ter o som como uma matéria prima que você pode modificar modelar ele pra de diversas maneiras quase infinitas maneiras eu curto muito também né então um som desse modular não necessariamente vai ficar daquele jeito provavelmente não provavelmente ele vai virar um outro som completamente diferente a partir de processamento de experimentações com o próprio timbre né então é meio isso assim também achar matérias primas pra pra você jogar ali eu prefiro não acumular muita coisa porque pelo meu processo assim quando eu tenho as coisas já encaminhadas eu produzo mais rápido né então eu tenho um banco de sample que vem sendo cultivado e vem sempre sendo ampliado porque toda vez eu pego esse sample eu refino ele eu combino é uma coisa que eu até falei com a galera quando eu tô produzindo alguma coisa às vezes eu dou uma pausa assim uns 5 minutos e escuto algum algum material poxa essa combinação aqui tá legal eu exporto e boto na pasta sabe às vezes é um bumbo e o cobel com aquele tipo de delay tá bonito eu já salvo e boto na pasta porque depois eu vou abrir isso eu vou eu vou vou cortar vou reverter vou mudar o pitch então vai ser outro som mas eu já tenho aquilo ali como ideias não você é muito mais eficiente com certeza você já vai fazer no seu banco mesmo organizado com pastas e tudo mais e aí assim eu não sou tão organizado não mas eu tenho tentado manter essas coisas e isso tem me facilitado né além de bibliotecas né World Free que eu costumo pegar mais timbres na verdade e alguns grupos de ritmo eu uso e já pego já vou alterando né transformando isso fazendo slice e fazendo outros arranjos e o que eu tenho feito agora é que uma coisa que eu nunca fumo te fazer é fazer hacks né no ebot então ah eu curto fazer hacks eu curto como eu tenho produzido muito mais do que nos últimos anos né até pela questão do contexto pandêmico não tá em casa atividade profissional ficou cem por cento né no computador então eu tenho tentado criar alguns sistemas que me facilitem né quando ah aquele som tal aquilo então comecei a fazer alguns hacks deixa eu ver se eu consigo abrir por exemplo e não são hacks apenas com os efeitos do eboton não deixa eu botar um som papel aqui tem outro que eu tava fazendo eu fiz hoje acho que é tá mutado o que eu já fiz aqui esse verso aqui já é do convolo direito eu tenho usado muito por exemplo esse revés não tá longo pra carona pra criar textura pra criar antecipação sabe às vezes criar densidade uma coisa claro que cada eu tenho um preset mas cada projeto que eu abro eu vou ajustar o tempo dele e tal mas a ideia inicial tá aí uma coisa que eu tenho feito muito às vezes além de mandar pro send é por exemplo aqui nesse contexto eu duplicaria deixaria aqui sem o efeito e esse canal aqui seria full efeito 100% wet quer você não perguntar por que você escolhe botar no canal e não no auxiliar porque eu tenho printado tenho gerado tudo em wave e principalmente efeitos de sound design não é um reverber que vai ficar ali que vai receber várias mandadas que eu tô tentando dar profundidade enfim não a mix não eu tô usando isso como a síntese então quando eu faço isso é mais fácil ir pra a caminhada claro é só dar um freeze aí que já foi né então a vantagem de usar o freeze é isso porque eu posso aqui nesse canal tá só tá só voltando o efeito né então eu posso dar o freeze né eu faço isso muito quando eu tô começando um projeto eu vou duplicando canais e gerando ideias porque eu posso descartá-los enfim não tem o original tá aqui e aí eu fiz o freeze aí eu posso começar a mexer nesse aqui tá só efeito né eu posso por exemplo usar o meu beat como um sidechain pra ficar cavando ele vou usar o meu compresso aqui você já pode ir criando algumas coisas vou exagerar bastante o sidechain aqui então o sidechain do beat original tá eu posso botar um sidechain sabe o que eu curto nesse 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 caso aí eu adoro fazer a coisa mais picotada assim editar também né não tipo você botar um gate aí com com o sidechain em vez do do compressor você usar um gate e aí você flipa o gate né tem aquele botão de você inverter o gate ele vai cortando assim né eu faço isso também aqui no caso eu tô pegando por exemplo tentando pegar a palma no filtro para outra freqüência do você vai criando dinâmica no efeito então você vai criando essa coisa do 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 efeito que você transformou em áudio e aí é até mais fácil visualizar do que se fosse apenas um send então com certeza do isso e printando e printando e aí depois vou transformando isso em sample e aí eu vou montando o track né então aí posso mexer posso fazer mais mas eu entendi o que você falou a gente também pode pegar o gate colocar aqui e usar o sidechain do gate do próprio aí dá um flip nele para ele ter esse mesmo efeito de quando não toca aparece né deixa aí ou quando toca abre também enfim tem não coloquei de onde é o sidechain dá um flip aí agora aqui ele está só abrindo quando detecta se eu inverter aí dá para brincar com a equalização eu vou tentar ver a palma aqui você baixa esse gancho que às vezes ele vem quando você dá o dá para escutar que legal pra caramba a detecção do do sidechain está por aqui daqui na parte de 200 é um resultado similar enfim procedimento mas o compressor você acaba sendo mais mais sutil você consegue fazer e um próprio canal pode receber sidechain de vários então você pode pegar e estar cavando isso de vários elementos percussivos e criar um grande aí que esse funcionamento em formato de hack pode falar esse funcionamento em formato de hack ajuda muito porque você pode ter vários caminhos paralelos justamente criando esses vários você não precisaria abrir vários canais digamos assim você pode abrir num canal só vários caminhos e várias interações diferentes pra criar um timbre composto diferente pra criar o hack e tal nessas situações eu prefiro criar canais paralelos porque eu gosto de ver a onda visualizar e essa coisa de estar printando que onda mas por exemplo aqui separei esse trecho aqui eu vou baixar um tom então eu já estou criando ele está com o sidechain ativando né baixando deixa eu desativar todo mundo eu já estou criando uma melodia com ambiência ruído posso vir aqui também sei lá vamos subir a cor ajuda pra caramba também você criar um sistema de cor pra organizar né facilita pra caramba então aqui eu vou subir uma peça menor eu já tenho uma variação aqui já não é um mero efeito já estou transformando isso em outra coisa vou duplicar isso aqui vou duplicar isso aqui e vou baixar todo mundo 1,2,3,4,5,6,7 é isso que eu falo Chico da música você meio que perceber o que a música quer de você é claro que você que está fazendo isso tendo essas ideias e indo num fluxo mas essa sensação pra mim né eu faço muito isso que você está fazendo também e é um fluxo que você entra criativo que você vai fazendo e o próprio resultado vai dando noções do que a coisa pode ser né então essa melodia aí já inspira a fazer o synth que vai fazer um complemento a isso né um baixo que você faz que complementa isso e a coisa vai indo num fluxo criativo assim né pelo menos pra mim funciona bastante assim e aí esse processo de criação com o sound design ao mesmo tempo porque é uma perspectiva que você está começando a partir de um loop e mexendo no som depois você vai pensar na melodia ou você vai ver que melodia cabe é diferente quando você chega com a melodia pronta eu poderia ter uma melodia que seria outra abordagem mas essa abordagem mas aí Chico isso aí é legal falar assim seria uma outra abordagem com certeza mas eu sinto que pelo menos pra mim funciona de um jeito parecido só que em outra perspectiva por exemplo eu começo a encarar sei lá taxidermia que é um exemplo concreto chega pra mim a gente grava lá uma guia de voz e guitarra digamos assim a maioria das faixas foi assim tem algumas faixas ali do EP por exemplo que a gente tinha voz e guitarra a guitarra essa guitarra original nem entrou na música ela surgiria um armor surgiu como uma serviu de serviu de pra construir pra construir inclusive sound design então a própria voz é um elemento de sample que você extrai ali e cria coisas a partir dela então esse procedimento se repete também de certa forma mas a partir de uma coisa que já está lá dada são muitas possibilidades esse aqui mesmo eu já fiquei pensando aqui já me criou uma estrutura mesmo sendo esse ruído ele sugere um pitch ele tem algum conteúdo aí talvez talvez não seja algo tão identificável mas ele já dá diferença de alturas deixa eu fazer um teste aqui vou consolidar e vou ver se o Ableton identifica dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Obrigado.